Parabéns Parabéns, parabéns pra você, meu amor Parabéns, parabéns, parabéns pra você, meu amor Hoje é o seu aniversário Deve estar muito feliz A sorrir e a cantar Talvez, na hora dos parabéns Vai lembrar de um alguém Que não pode lhe abraçar Lhe abraçar Saiba que esse alguém, mesmo distante Não te esquece um só instante E só quer te ver feliz Mesmo morrendo de saudade Desejo felicidade Parabéns, parabéns, parabéns pra você, meu amor Parabéns, parabéns, parabéns pra você, meu amor Quando apagar as suas velas Lembre a nossas primaveras Toda cheia de ilusão Eu quero que esta data tão bonita Muitos anos se repita Com amor e emoção Parabéns, 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 parabéns pra você, meu amor Parabéns, parabéns, parabéns pra você, meu amor Parabéns, parabéns, parabéns pra você, meu amor Parabéns, parabéns, parabéns Obrigado.